Pra onde eu irei A quem buscarei se só Tu tens as palavras de vida eterna Pai, pra onde eu fugirei Onde me esconderei Se onde quer que eu vá Você sempre me achará Tu és o pão que me alimenta Água que sacia a sede que Eu tenho tantas coisas Vem pra me distrair O mundo tem pra me enganar Me iludir Mas eu não vou ceder Não vou me entregar Sabe por quê? Meu coração é teu Tudo que tenho é teu Eu só quero estar No centro da tua vontade Meu coração é teu Tudo que tenho é teu Eu só quero estar No centro da tua vontade Eu só quero estar No centro da tua vontade Eu só quero estar Tu és o pão que me alimenta Água que sacia a sede que eu tenho Tantas coisas Tantas coisas vêm Pra me distrair O mundo tenta me enganar Me iludir Mas eu não vou ceder Não vou me entregar Não vou me entregar Sabe por quê? Meu coração é teu Tudo que tenho é teu Eu só quero estar No centro da tua vontade Meu Deus, meu coração é teu Tudo que tenho é teu Tudo que tenho é teu Eu só quero estar No centro da tua vontade Meu Deus, lara, lara, lara Larala, lara, lara, lara Larala, lara, 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 lara La, 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 la